E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então. Bom, gente, eu sou o Muma, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso MumaCast, nosso podcast semanal aí que eu gravo junto com o meu irmão, e o tema da vez é Libertadores América. Vamos tratar aí das oitavas de final, jogos, confrontos aí que acontecerão nos dias 28 e 5, 28, né? A partir do dia 28, os jogos de volta a partir do dia 28 de junho, e os jogos de volta a partir do dia 5 de julho, um confronto que talvez nós teremos aí envolvendo um período de transferência de jogadores, né? O que pode acontecer, talvez os jogadores jogarem um jogo e não jogarem o segundo, os jogadores jogarem só o segundo jogo, jogadores novos, talvez chegando aí para algumas das equipes aí, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Vai ser um período bem interessante, oitava de final. Nós estamos falando agora no começo, agora no dia 10, oitava de final, semana que vem a gente vai falar da sul-americana ainda, né? Também, que são outros confrontos também que acontecerão juntamente, quase que conjuntamente com os confrontos da Libertadores, né? Que levarão até a grande final aí, né? Para alguma das equipes tomar aí, né? Que nós temos aí as equipes brasileiras chegando para poder, temos o que falar, né? Temos bastante coisa para poder discutir também, tem sempre uma equipe para a gente apoiar, torcer, secar, enfim, cada um toma o seu caminho. Então, temos o meu irmão de novo, né? Como sempre, o Vitor está aí para falar, né? Ele vai falar agora e vai iniciar aí o trabalho, a gente vai começar falando dos Jogos da Libertadores e o Vitor aí vai falar a palavra para vocês. Fala aí, Vitor, o que você tem para falar hoje, né? Nesta sexta-feira, hoje aqui, dia 10 de junho. E aí, pessoal, começamos aí mais um episódio, mais uma semana do episódio aí com a gente, do podcast. Quero esmiuçar para vocês aí o que vai ser as oitavas de final da Libertadores, começam os mata-matas, com jogos difíceis para os brasileiros, tirando assim, praticamente, apenas o Atlético Mineiro e o Palmeiras, né? Que acho que para quem são amplos favoritos em seus confrontos, que os brasileiros terem confrontos complicados. Flamengo, Corinthians, tendo um conforto bem complicado. Por sinal, deve ser o mais complicado. O Atlético Paranaense também pega um adversário chato, um adversário tradicional. O Fortaleza também pega um adversário casca grossíssima da Argentina. Então, a gente vai esmiuçar, contar para vocês o que vai ser as oitavas de final, o que esperamos, o que você também quer, as opiniões de vocês, o que vocês esperam desses pontos dos brasileiros. Lembrando que, assim, o Copa do Brasileiro está rolando, jogos durante a semana, tem Copa do Brasil também com grandes confrontos. Então, assim, os times vão chegar desgastados, os times brasileiros. Muitos jogos, tendo que rodar o elenco. Vamos ver como é que vai se sair esse mata-mata aí da ajeitava de final da Libertadores. É, realmente, são confrontos com o Victor Ruben, o calendário também vai afetar bastante as equipes, né? Porque nós já temos uma maioria, acho que não sei se todas as equipes ainda estão disputando também a Copa do Brasil, o que vai aumentar o desgaste dos jogadores, o desgaste do elenco. E nós vamos começar hoje, né, falando do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o primeiro time que a gente observa aqui, enfrenta o Libertar, decide lá no Paraguai, no defensor Lídero Tchaco. O Victor já deu uma palinha aí do que pode esperar, né, que é uma das equipes que terá um jogo complicado, né? O Libertar é um time que já foi campeão da Libertadores, em cima de equipe brasileira, em cima de São Caetano. Então, é necessário aí jogar muita bola, é necessário encontrar aí o Atlético Paranaense, continuar, né, buscando, é o time que tem aí a forma única de trabalhar, tem o seu planejamento. Vamos ver o que vai trazer esse planejamento aí para a equipe do Furacão. O que você acha que pode mudar aí nesse jogo, nessa partida complicada aí nesses dois jogos aí do Furacão, para a gente começar os nossos trabalhos aqui nesse dia de hoje. O Atlético Paranaense e o Libertar estiveram no mesmo grupo, né, por saldo de gols, o Libertar acaba ficando em primeiro, o Atlético em segundo. Confronto, assim, bem equilibrado, eu vejo. Não vejo, o Atlético melhorou, né, com a chegada do Felipão, tá um time mais, vamos dizer, mais confiável, né, mas é um time que, assim, não faz grandes apresentações. Assisti alguns jogos do Atlético, o Atlético vem vencendo, vem subindo no Campo Brasileiro, mas não tendo grandes atuações. É um time que, praticamente, o Felipão sempre foi isso, é um cara que sempre prezou primeiro de trás para frente, muito parecido com o Mourinho nesse ponto. Trabalha aqui em time que tem uma marcação muito forte no meio campo, uma defesa muito sólida, para uma ligação direta, uma ligação com um time bem objetivo, né, um time bem objetivo, que não, não... É um time que menos troca passes no Campo Brasileiro, para você ter uma noção. Então, assim, é um time bem, bem, bem... Trabalho direto e reto, vamos dizer assim. E foi um libertar, que praticamente venceu o jogo, ele perde o jogo na Arena da Baixada, mas venceu o jogo no Paraguai. Mas eu vejo o Atlético um pouco mais... Ligeiramente favorito nesse confronto. Até pelo Felipão, Felipão é um cara que, assim, nesse ponto com o qual... Nesse ponto eu acho que ele tem um... Uma estratégia muito parecida com o que tem o Mourinho, é um cara que sabe trabalhar bem os atletas para esses confrontos, trabalha bem aqui para os atletas, trabalha bem a estratégia dele de jogo, os atletas abraçam essa estratégia de jogo. Sim, vejo o Atlético um pouco melhor, um pouco melhor, ele diz assim, ele volta com o Pablo, o Pablo vem tendo boas atuações, para até o torcedor São Paulino aí ficar bravo comigo, você fala, não, estou falando besteira, mas o Pablo tem tendo sim boas atuações. O Felipão tem essa história de ter aquele centroavante fixo, ele mudou um pouco, acho que até com o Paulo Turra na comissão dele, com o auxiliar dele direto, Paulo Turra que tem umas ideias de um futebol diferente do que o Felipão apresenta, o Pablo é um cara que gira muito, se movimenta muito na frente, abrindo espaço principalmente para o Teranzo, o Teranzo é um cara que não volta tanto, isso até acho que é uma ótima sacada do Felipão, porque assim, com outros treinadores, o Teranzo voltava um pouco mais para fazer a armação, para participar da criação do time. No time do Felipão não, por ele não prezar esse time de tanta posse de bola, e prezar uma ligação mais direta, o Teranzo fica mais, o Pablo às vezes vir trabalhar na armação do time, ou até abrir espaço para a entrada do Teranzo, e o Teranzo caiu, e o Teranzo é um cara que tem bons passes, o Teranzo é um cara de boa finalização, é uma boa sacada essa do Felipão com o Teranzo. E assim, ele vem trabalhando, provavelmente ele deve ter o Thiago Heleno só no segundo jogo, que eu acho que é um jogador que faz muita falta, o Thiago Heleno praticamente é um jogador que é o líder do time, é um zagueiro de ótima posição física, está fazendo falta para o Atlético Paranaense, provavelmente no segundo jogo, pode ser que o Thiago Heleno esteja, o Thiago Heleno cooperou o ombro, tem um problema no ombro, está voltando agora de cirurgia, vejo o Atlético ligeiramente favorito, mas pega uma casca grossa, acho que o Libertar em casa, vai tentar assim, acho que o Atlético tem que fazer fator casa valer muito a pena, que é o Arena da Baixada, onde ele joga, onde tem o gramado sintético, onde os adversários tem muita complicação com o Atlético nos seus jogos, então assim, o Libertar vai tentar jogar por uma bola, jogar bem fechadinho, conhecendo o time do Libertar, tem uma equipe bem dirigida, então assim, tem que tomar cuidado da equipe do Atlético, acho que o Atlético vem com um ponto bem parelho, mas vejo o Atlético ligeiramente favorito nesse confronto aí. É, um jogo que vai depender muito, esse jogo, acho que o fator casa vai contar bastante, como você falou, dois times na fase de grupos, cada um cumpriu com a sua tarefa, no seu campo, mas pelo fato talvez de ser um jogo eliminatório, acho que vai ter também a catimba, a cera, o controle emocional também vai contar bastante, aí você falou, talvez ter o Thiago Heleno aí de volta, um jogador experiente, jogador com conhecimento, para ajudar o time a controlar os anseios, a vontade, e direcionar até mesmo os nervos, e direcionar tudo isso para dar resultado dentro de campo. O outro jogo é o Fortaleza, que eu acho que, se eu não me engano, é isso mesmo, é o único time que joga quinta-feira, e joga os dois jogos na quinta-feira, e não em terça ou quarta, normalmente, como comumente, são os jogos da Libertadores, eu acho que é por conta da distância, talvez, de Fortaleza para, para, para Buenos Aires, que é onde fica o, não, é onde fica o estudiante, então, talvez para a distância, talvez tenha esse, essa coisa de atrasar em um dia, no jogo, e o Fortaleza, que entregou tudo, está 100% nessa Libertadores, não sei até onde, eles esperam chegar, passaram já, num grupo extremamente complicado, e, também jogam em casa, também decidem fora, então, é outro jogo, assim, com certeza, o Castelão, não tem o que falar, não precisa nem pedir, ou falar, ou ter que lembrar, do que a torcida do Fortaleza, está abraçando essa Libertadores, está abraçando o time, só que o adversário, é bem complicado, é bem complicado, o que você acha, que o Fortaleza, consegue, fazendo esse jogo, contra o time do estudiante, considerando, que também é um time, que decidirá, fora de casa, isso é um fator, que pode pesar muito, nos confrontos, muito equilibrados, olha, acho assim, acho estudiante, ligeiramente favorito, nesse confronto, estudiante, é melhor, é um time melhor, é um time mais preparado, fez uma ótima, primeira fase, num grupo bem complicado, onde tinha Bragantino, Nacional do Uruguai, o Vélez, que é um adversário também dele, então assim, é bem complicado, esse confronto com o Fortaleza, o Fortaleza tem um, está com uma equipe sólida, o Voivoda, com um trabalho assim, de um ano, um ano e meio, praticamente, já consolidado, um ano, ele chega mais ou menos, quase na metade do ano passado, um ano e meio, é consolidado como projeto, mas é um jogo bem difícil, bem difícil, dois jogos bem complicados, Fortaleza, às vezes se complica em casa, e consegue até fazer bons jogos fora, ele perde para o colo-colo, na ida, e consegue vencer fora, mas assim, estudiantes, muito bom time, de muitos bons valores, Bozelli na frente, tem uma zaga muito forte atrás, tem um time que também utiliza muito a bola aérea, é um time muito forte fisicamente, é um jogo muito físico, é um padrão do futebol argentino, também nos últimos anos, um jogo mais físico, é bem, bem complicado essa partida, para o Fortaleza, vejo o confronto bem, Fortaleza que vem melhorando, ainda está na lanterna do Camargo Brasileiro, precisa melhorar, precisa subir de seu nível, porque vai enfrentar o adversário, casca grossa, bem casca grossa, junto com o Corinthians, para mim é o pior confronto, porque o Fortaleza, ainda está se acertando algumas coisas, é um time que não poupa, não consegue poupar muito, porque é um elenco curto, ele poupa praticamente, mais os laterais e a zaga, mas ele tem um time, com um elenco muito curto ainda, o Moisés, que é o único jogador de velocidade do elenco, joga praticamente todos os jogos, pode chegar desgastado, é um jogador muito importante para o esquema, ele consegue poupar, se o Lucas Crispim, o Pikachu está jogando mais, está jogando mais os jogos, mas o Lucas Crispim, vem revezando com o Juninho Capixaba, é uma coisa que vem rodando o Voivoda, o Hércules no meu campo, ótima revelação, quem não conhece ainda, ótimo volante, de 21 anos, muito bom jogador novo, na frente até o Silvio Romero, tem o Renato Kaiser, que também pode ter esse revezamento, do Campeonato Brasileiro para o Silvio Romero, vai ser muito importante, até para segurar a bola, fazer o Fortaleza respirar, na parte de trás, o Tinga já vem sofrendo alguns desgastes, o Tinga esse ano, vem jogando menos, do que na temporada passada, porque vem se assentando de alguns jogos, questões de, de tempo, então assim, complicado, porque o Fortaleza é um time assim, vai pegar um adversário muito difícil, acho que se o Fortaleza, passar ele em bala na competição, ele pode até sonhar, de repente chegar em uma final, óbvio que ele tem do lado do Atlético Mineiro, tem o Palmeiras que está do lado dele, mas, ele pode sonhar sim, chegar em uma final, se ele passar para o Estudiantes, porque ele vai embalar, mas é um jogo, complicado para ele, vejo o Estudiantes favorito, nesse confronto, também ligeiramente favorito, coloca mesmo, mesmo patamar ali, do 55 a 45, entre Fortaleza e, e Estudiantes, 55 por Estudiantes, 45 por Fortaleza, Fortaleza na linha de 3, vem trabalhando na linha de 3, aí vai ter que trabalhar um pouco, no meu campo, ele vem trabalhando com o Hércules, e com o, às vezes vem o Zé Wellison, às vezes vem trabalhando praticamente junto, vem trabalhando com o Lucas Lima, no meu campo também, muito com o Lucas Lima, que vem fazendo um bom, o Lucas Lima alterna muito, o Lucas Lima é um pouco inconstante, às vezes, às vezes ele faz ótimos jogos, dá bons passes, às vezes ele meio que some no jogo, ele precisa ser um pouco mais constante no jogo, porque assim, a armação dele é importante para o Fortaleza, e acima de tudo, você ter o, o Moisés para mim é importante, o Moisés tem que estar inteiro, porque é o jogador do drible, é o jogador que quebra linhas, ele às vezes vem para o meio campo para trabalhar como um meia, e vem na frente para ajudar o Silvio Romero, assim, um jogo complicado para o Fortaleza, o Fortaleza tem um adversário casca-grosso, um adversário que assim, sabe jogar fora, sabe se defender, sabe fechar a casinha e jogar no contra-ataque também, e em casa é muito forte, é um campo muito acanhado, com muito barulho da torcida, assim, jogo complicado, e acima de tudo, o Estudiantes vai estar descansado, para quem não sabe, a Liga Argentina para mais para frente, teve o final agora, está na Copa, estão na Copa agora, como se fosse a Copa do Brasil deles lá, então, os times estão jogando menos, vão chegar mais descansados, isso é ruim para o Fortaleza, vem atuando muito, como dizia, elenco curto, vem atuando muito, diretamente com o elenco, toda hora, toda hora, toda hora, assim, vamos ver como é que vai, o Fortaleza não pode poupar no Brasileiro, porque o Fortaleza está começando a ficar meio longe, o Fortaleza hoje tem 5 pontos no camado brasileiro, e o primeiro da zona de rebaixamento tem 11, para sair, o Cuiabá tem 11, se não me engano, tem 12, o Flamengo, está ali, Flamengo e Santos, tem 12, 13 pontos, então, o Fortaleza precisa pontuar no Camado Brasileiro, ele está começando a ficar um pouco distante, aí vocês dizem, no começo de campeonato, são 10 rodadas, são 10 rodadas, mas é aquela história, você não começa a pontuar no campeonato, quando chega o final do ano, o seu time muito mais desgastado, e arrebentado, de tantos jogos na temporada, e é o caso do Fortaleza, que vai ter um confronto bem pesado na Copa do Brasil também, que ele pega o Porto contra o Ceará, e se a gente vai falar de Copa do Brasil, mais para frente também, assim, complicado o Fortaleza, mas eu vejo, assim, estudiantes ligeiramente favoritos, aí como vejo também o Atlético Paranaense, ligeiramente favoritos, ligeiramente, assim, bem pouco, 55, 45, o Atlético Paranaense, contra o Libertar, e 55, 45, estudiantes, contra o Fortaleza. É, também acho que, eu acredito até que dos times, é o que você falou, eu acho que, é o confronto mais complicado, talvez, do time brasileiro, eu acho que mesmo o Corinthians tendo um jogo complicado, que eu já vou falar daqui a pouco, eu acho que o Fortaleza tem o confronto, até pela diferença de, de, de importância dentro do cenário, né, sul-americano, né, estudiantes, hoje, ele tem uma importância, muito maior, né, que a do Fortaleza, então isso às vezes até, pesa um pouco, tem questão de arbitragem, toda que você pode falar, mas não pode influenciar, mas você não sabe, né, não tem como, é meio que, você não tem como, evitar esse tipo de coisa, então a gente não tem como saber se realmente está, 100% nessa, nessa lição, mas esse tipo de coisa acaba influenciando, né, esse desequilíbrio, né, porque o Fortaleza, provavelmente ele é visto, acredito eu, fora do Brasil, como uma equipe de menor expressão, dentro do Brasil mesmo, né, até pelo, pelo número de participações, né, nessa competição, então talvez isso aí pode também ser um fator, que não vai ser decisivo, aquilo que o estudiou, mas pode ser um fator que pode fazer, sei lá, talvez os estudiantes, é, se sentirem menos acanhados, por exemplo, em uma situação, né, contra um time, como você falou, né, tá, em, ainda se encontrando, 100% ainda, naquilo que ele é capaz, né, depois a gente tem, talvez o confronto, não sei se, eu acho que crítico que ele deva ser, o confronto menos complicado, né, é complicado também, é claro, mas é o menos complicado, talvez, que é o do Palmeiras, Palmeiras que enfrenta o Seu Portenho, decidirá o jogo no Allianz, é, o Palmeiras que vem com uma campanha aí, né, uma busca, né, pra, pra conquistar mais um título, né, um time que, esse ano chegou perto, né, tá até do, no Mundial de Clubes, né, então, quando você começa a chegar tão perto, você começa a ficar com essa, com essa, com essa objetividade, a forma como o time atua dentro do Brasil, frente a outras equipes dentro do, do, do país, né, e com a força, né, com o acerto lá do Abel, com o bom trabalho do, com a boa gestão, né, e com o bom investimento financeiro, que o Palmeiras vem tendo, é, se espera, né, acredito que o Palmeiras não deva ter dificuldades pra passar pelo ser o porteio do Paraguai, e, inclusive, né, imaginando um confronto mais à frente também, contra, por exemplo, o Atlético Mineiro, que deve ser, pode ser o confronto nas quartas de final, também deve ser, ainda levar um pouco de favoritismo, até mesmo na competição como um todo, né, acho que o Palmeiras é o um doce, se não o grande favorito, esse ano, pra tentar conquistar mais uma Libertadores, o que você acha, desse confronto aí do Palmeiras contra o ser o porteio? É o, não é um doce, é o grande favorito a conquistar, assim, Palmeiras, é, por isso que eu falo, mas não é isso, eu digo, por isso que eu falo que a importância de você, acreditar num trabalho, deixar o trabalho fluir, óbvio que o Palmeiras, assim, tem muito, tem muito do Abel, é, conquistar os títulos, e o trabalho se mantendo, porque assim, o futebol brasileiro, infelizmente, tem essa cultura que assim, você só mantém trabalho se o cara ganha, tá mudando um pouco esse pensamento, mas continua ainda esse pensamento de, só fica se ganha, é, e é o exemplo clássico, aí a gente tem bons exemplos, que o próprio Fortaleza, a gente já pode dizer, e vem pro Palmeiras, o Palmeiras era um time que, o Abel chega, jogava de uma forma, o ano seguinte jogava de uma outra forma, e agora joga de uma outra forma, totalmente diferente, é um time totalmente, assim, estabelecido no futebol brasileiro, como o time a ser batido, o time a ser batido, não só do futebol brasileiro, mas da América, da América do Sul, é o time a ser batido, porque é o time que hoje propõe, consegue propor o jogo, consegue, o Palmeiras se adapta ao adversário, que ele tá enfrentando, ele consegue assim, se ele tá sendo atacado, ele consegue fechar a casa, fechar as linhas, e atuar num contra-ataque, porque ele tem Rony, ele tem Dudu, são jogadores de velocidade, ele consegue teoricamente, se tiver que o time, se o time, pra gente descer as linhas, ele consegue propor o jogo, e tem um jogo mais, uma ligação direta, o Palmeiras é um time que se adapta muito, devido ao trabalho, já tá praticamente chegando a um ano e meio, do Abel Ferreira, como técnico do time, e tão assim, meio que se adaptando, um ano e meio, não, dois anos, praticamente, dois anos do Abel Ferreira, como técnico do Palmeiras, assim, o trabalho tá consolidado, o trabalho tá pronto, o Abel Ferreira, assim, escolhe também os jogadores, que ele quer utilizar, assim, exemplo clássico, saiu o Patrícia Paula, saiu o Renan Zagueiro, jogadores que ele utilizou, e não se encaixaram na filosofia de jogo dele, ele praticamente, o Palmeiras negociou, saiu o Vitor Ruiz, que é um jogador que também teve passagem no time dele, então assim, o Abel vai modelando o time, conforme vai passando-se o tempo, ele vai deixando a equipe ao modo dele, e a equipe vai entendendo também a filosofia de jogo dele, amplo favorito, amplo favorito contra o Serro Portenho, o Serro Portenho, apesar que vem muito bem no Camargo do Paraguai, o líder do Camargo do Paraguai, também um trabalho consolidado do Arce, pra quem não lembra, o Arce lateral direito, um dos bons, um dos grandes laterais direitos, que teve no futebol brasileiro estrangeiro, e também um dos grandes laterais direitos da história do Palmeiras também, o Arce conquistou Libertadores, fazia muitos gols, além de grandes passes, batia muito bem na bola, pra quem não se lembra do Arce, é hoje, praticamente há dois anos também, é o técnico do... há um ano e meio, é o técnico do Serro Portenho, time também casca grossa, o Palmeiras vai pegar, apesar do Palmeiras ser amplo favorito, então o time casca grossa, deve tentar, do fator casa, tentar levar, trazer uma vantagem, pra jogar no Allianz, porque sabe que no Allianz vai ser um jogo muito complicado, até pela diferença da grama, assim, pra quem não, pra quem não, assim, explicando um pouco, pra quem acha que não, influencia, tá, o jogo, você tá acostumado a jogar na grama, normal, você vem pra grama sintética, é um jogo muito mais rápido, e você pega um adversário, que costuma ser um rolo compressor, que o Palmeiras é um rolo compressor, quando joga em casa, o Palmeiras consegue, meio que empurrar o adversário pra trás, quando joga em casa, você fica meio que sufocado, então se você não entende a grama sintética, é capaz de você, assim, a 15, 20 minutos, você tomar 2, 3 gols, o exemplo clássico é o Palmeiras, outro que é o Botafogo, Palmeiras em 20 minutos, já resolvido o jogo, 3x0 pro Palmeiras em 20 minutos, e isso assim, não só contra o Botafogo, times que jogaram a Libertadores esse ano, do grupo do Palmeiras, também eram times, tinham equipes tecnicamente piores que o Palmeiras, mais fracas que o Palmeiras, por sinal, bem mais fracas, e assim, também não entendiam muito bem o Palmeiras, praticamente resolviam em 20, 20, 25 minutos, o Palmeiras tinha resolvido o jogo, exemplo clássico, o Palmeiras faz 8x1, no jogo que o Rafael Navarro faz 5 gols, contra o Tátira, assim, o Serro Portenho vai tentar fazer o Vator Casa, vai estar lotado, o jogo lá no Defensores Del Chaco, no Paraguai, jogo bem complicado, ter o Gian no gol, acho que o Gian vai ter que trabalhar muito, o Gian é um cara que, um goleiro, que até seria, seria até o goleiro, era a meta do São Paulo, ele ser o goleiro do São Paulo, acho que assim, se não tivesse acontecido problema dele nos Estados Unidos, ele seria hoje o goleiro do São Paulo, sendo bem sincero, ele era o reserva do Volpi, a ideia do São Paulo, tinha pagado 10 milhões nele, ele seria o titular do São Paulo hoje, lembrando que o Volpi saiu do São Paulo, teria uma disputa hoje, e o Gian tem uma filosofia de jogo muito parecida com o Jandrei, que é o goleiro do São Paulo, mas a questão não é o São Paulo hoje, o Palmeiras é amplo favorito, não terá os reforços, até você levantou essa bola no começo do nosso podcast, as equipes não terão os reforços ainda, porque a inscrição é apenas dia 14 de julho, então provavelmente apenas nas quartas de finais, poderão os jogadores que vierem, as equipes que vierem em contratações, o Atlético deve ter o Pavão, o Palmeiras até já tem praticamente acertado duas contratações, dois atacantes, dois atacantes vindo do futebol argentino, então não poderão, um centroavante mais de movimentação e um centroavante de área, não poderão estar nas oitavas de final. Apenas nas quartas de final da Libertadores. Então assim, é um jogo bem complicado para o Serro Portenho, bem complicado, o Palmeiras é amplo favorito, mas o Arsson é um cara que conhece o Palmeiras, deve estar estudando muito o Palmeiras, praticamente tentar surpreender o Palmeiras. Acho difícil, acho que o Palmeiras deve passar no confronto, mas assim, mata-mata às vezes nem sempre o melhor passa, mas o Palmeiras é o meu favorito. Deve seguir mesmo esse caminho, porque o objetivo do Palmeiras está bem traçado na competição, tentar replicar o sucesso recente do clube na competição. E deve cruzar com o vencedor do próximo jogo aqui, que é o Emelec e Atlético Mineiro. Esse jogo, o primeiro jogo, pelo fato de ser fora de casa, pode dar um trabalho para o Atlético Mineiro, mas acho que, por conta do Atlético Mineiro, tem um problema, uma coisa que eu percebi, até o jogo que a gente estava vendo no Atlético Mineiro, é que o time tem uma pequena insegurança defensiva, e essa insegurança defensiva pode afetar em jogos eliminatórios, em jogos decisivos, inclusive é o que diferencia talvez um pouco o Atlético Mineiro do Palmeiras. O Atlético tem esse pequeno defeito, enfrenta o Emelec, primeiro jogo fora, decide depois em casa, é favorito, na minha opinião também é, mas, esse primeiro jogo ser fora de casa, pode ser um pouquinho delicado, por conta talvez um pouco aí, dessa fragilidade um pouco defensiva, talvez passe um pouco pelo fato do time ter jogadores muito ofensivos, por exemplo, o Arana, é um jogador extremamente ofensivo, pelo lado do campo, então, o time é naturalmente muito ofensivo, então às vezes se expõe, às situações, que a meu ver, às vezes podem poder ser evitadas, por uma questão apenas de um ajuste, de posicionamento, de conceitos ali, de funções que alguns jogadores executam, mas, a forma que o time joga, é, é, privilegia muito o ataque, mas como eu falei, jogos eliminatórios, né, essa pequena dificuldade defensiva, pode atrapalhar um pouquinho o galo, que você acha aí, Vitor, desse, desse confronto, você acha que pode atrapalhar alguma coisa, apesar de que eu acho que passa também, mas, é, essa fragilidade defensiva, pode acabar, embolando, da mais pelo fato de, talvez, o primeiro jogo fora de casa, ser fora de casa, se o primeiro jogo fosse em casa, e acabar lá atrás, decidir o jogo, já na primeira partida, e, e mais tranquilo, né, mas, talvez aí, o fator, o fator de decidir em casa, pode, ser uma das raras situações, que pode, não fazer bem, para um time de melhor campanha, o que você acha aí, dessa situação? É, assim, o Atlético Mineiro, está numa transição, é o que eu digo, todo treinador gosta de, gosta de ter o seu trabalho autoral, ninguém gosta de repetir, o que era do treinador antigo, apesar de o cara ter ganho tudo, ter feito uma temporada espetacular, como o Cuca fez pelo Atlético Mineiro, é, o Turco Mohamed está colocando o dedo dele, no, no Atlético, ele gosta de um time de posse de bola, igual do time controle o adversário, o Cuca era um jogo diferente, a gente até já abordou isso, o Cuca era o jogo, era o time do jogo, às vezes, o Cuca era um jogo muito parecido, com o que é o Palmeiras, hoje em dia, se adaptava muito ao jogo do adversário, às vezes, se tivesse que atacar, atacava, se tivesse que, de repente, descer as linhas, e jogar no contra-ataque, jogava, então, o Turco já é o contrário, o Turco gosta de ter a bola, e isso, às vezes, está meio que complicando o Atlético, o Atlético defensivamente, está tendo alguns problemas, isso já vem desde o começo do ano, quando o Turco assumiu, o Atlético, assim, teve jogos com o Atlético, deu chance para o próprio Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, deu chance para o América, no Campeonato Mineiro, ele agora, tomou cinco do Fluminense, perde para o Tolima, também, então, assim, ele dá muito, ele dá muito, está dando muito, porque ele tem esse jogo de posse de bola, porque, assim, eu acho, eu acho que o Emelec deve apostar, o Emelec também é um time que gosta em casa de ter a bola, ele tentou isso contra o Palmeiras, e acabou perdendo o jogo, no jogo lá no Equador, acho que ele deve mudar a estratégia, acho que esse jogo, ele deve apostar, nos dois jogos, ele deve apostar em dar a bola para o Atlético, e tentar no contra-ataque, e surpreender o Atlético, eu acho, não vou cravar isso, porque, assim, o treinador do Emelec bate muito na tecla de ter a bola, quando joga em casa, tem que ter que se impor em casa, a torcida do Emelec também, a torcida que lota, o estádio, assim, é um caldeirãozinho, é um estádio meio chato, os brasileiros também sempre complicam jogando lá, e, assim, é fácil de matar-mata, por mais que você ache, assim, ah, o Atlético vai passar, é o amplo favorito, e é o amplo favorito nesse confronto, o Emelec é um time sempre de tradição, o Emelec sempre, às vezes, você não dá nada, o Emelec, para ter uma ideia, o time do Jorge Jesus, lá na época que o Flamengo foi campeão em 2019, o Emelec só cai para o Flamengo, o Emelec também faz uma primeira fase muito fraca, pega o Flamengo, o Jorge Jesus, cara, vence o jogo do Jorge Jesus no Equador, poderia ter feito até mais, se não me engano, se não me engano, acho que foi 2x1, e ele perde para o time do Jorge Jesus, também de 2x1, e vai para os pênaltis, o Diego Alves, realmente foi o herói nos pênaltis, o Flamengo passa nas oitavas de final também, então, assim, o Emelec é um time de tradição, se o Atlético continuar falhando tanto assim, o Atlético, assim, trabalha muito com as linhas altas, é um jogo do Turco, e o Turco está sofrendo também com lesões, o Zaratio não teve o Zaratio inteiro na temporada, voltou agora, não teve o Keno, temporada que é um jogador importantíssimo inteiro, você vai ter o desgaste de muitos jogos, tem o Hulk tatuando toda hora, o Sasha cresceu muito, uma coisa muito boa para o Turco, o Sasha cresceu muito, na mão dele, o Sasha vem sendo titular, vem ajudando muito, o Nath é um jogador que ele mudou, o Nath é um cara que, assim, começa a estar jogando, às vezes, muito como ponta para o lado esquerdo, vindo por dentro, para abrir o corredor para o Arana, porque ele não está tendo o Keno, e assim, ele trabalha com o Ademir do outro lado, assim, depende muito do que o Turco vai, vai, vai apostar nessa, nessa partida contra o, contra o Emelec, principalmente no primeiro jogo, acho assim, se ele passa o primeiro jogo, o primeiro jogo, sem sustos, no segundo jogo, acho difícil o Emelec, assim, incomodar o Atlético em Belo Horizonte, mas essa é aquela história, acho que o primeiro jogo vai ser fundamental para o Atlético, o Atlético é um favorito, pensa essa de manter a posse de bola, que é o jogo do Turco, diferente do jogo do Kuka, vai ter que tomar cuidado com a parte defensiva, o Everson trabalha mais do que trabalhava antigamente, trabalhava na equipe do Kuka, o Kuka era um cara que, preza muito também a parte defensiva, se adaptava muito ao adversário, o Turco não, o Turco gosta, a equipe dele ter a bola, a equipe dele mandar no jogo, a equipe dele tem que ser a protagonista do jogo, o Kuka nem sempre era isso, assim, tem que tomar cuidado um pouco, ele vem trabalhando na linha, acho que o Alan, o Alan, ele tem que ter uma sacada muito boa, acho que o Turco isso, o Alan e o Jair não tem essa de primeiro e segundo volante, com o Kuka, o Alan era mais fixo, com aquele primeiro volante, que era o cara que quebrava a linha no passe, com o Turco, ele trabalha às vezes, o Jair vem armar, o Alan sai, o Alan vem armar, o Jair sai, assim, isso é uma coisa até legal, porque assim, confunde às vezes o adversário, porque assim, até, como a gente diz, tem muitas equipes que espelham o Atlético para tentar o Atlético, para tentar vencer o Atlético em duelos individuais, e ele fazendo essa, vai e volta, cara, é sensacional, confunde muito o adversário, então, pode ser bem, pode ser bem, pode ser bem, pode confundir bem o Emelec, porque o Emelec no jogo contra o Palmeiras, no Equador, tentou ter a posse de bola, e o Palmeiras, assim, através do, do bom jogo do Scarpe, do Rony, jogando muito em contra-ataque, com a bola do Scarpe, para sempre, para pegar o Rony em velocidade, o Rony, por sinal, perde dois gols, dois gols feitos no começo do jogo, com menos de 15 minutos, dois gols feitos, assim, na cara do gol, então, é, a gente vai passar muito pelo primeiro jogo, o Atlético escapado do primeiro jogo, sem sustos, aí, a classificação está garantida, para aí, ter um confronto, mais para frente, que deve ser o Palmeiras, né, mas, nunca se sabe também, como vai ser que o Cerro Portem. É, eu também estou, eu também tenho esse receio, talvez se fosse invertido, não é engraçado, né, se fosse invertido, se o Atlético jogasse o primeiro jogo em casa, era capaz dele matar o jogo, na primeira partida, e, e ir para, para, lá para o Equador, mais tranquilo, né, é, parece que, uma das raras situações em que, o, 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 outro jogo que, talvez, muita gente possa acabar passando como, achando que não vai ser uma partida difícil, achando que vai ser algo que vai ser abatido, né, que vai, não vai ter dificuldade, que é o jogo do Flamengo com o Tolima, só que o Tolima foi o time que a gente viu, né, como fala, a gente pôde acompanhar aí, né, um pouco, o Tolima é um time extremamente perigoso, o Flamengo veio numa situação extremamente delicada, eu acho que é um dos confrontos que pode ter uma surpresa negativa muito grande, eu acho que assim, talvez dos confrontos aí, talvez, óbvio que Fortaleza contra o Sudiani vai ter que também se surpreender, né, aqui para a Argentina, mas, há uma chance, e ela não é pequena, na minha opinião, do Tolima apresentar alguma coisa aí, e surpreender o Flamengo, mais uma vez, pelo fato de jogar em casa no primeiro jogo, é obrigar o Flamengo a ter que buscar aquele equilíbrio mental, do Maracanã eventualmente, com certeza lotado, mas precisando talvez buscar o resultado, a gente já viu o Flamengo em situações parecidas, se complicar, quase se complicar na própria era do Jorge Jesus, como você falou, e esse Tolima é um time que joga de uma forma muito elegante, o jogo, a gente viu o jogo, a gente acompanhou um pouco desse time, é algo para se ficar de olho, acho que o Tolima, que você falou, que era melhor o Tolima ter passado para a Libertadores, não ter caído para a Sul-Americana, porque era um time que se viesse para a Sul-Americana, ia complicar bastante a vida, por exemplo, o que a gente estava imaginando, sei lá, o São Paulo chegar, ia complicar talvez um pouco, porque sempre a falar desse jogo aí do Flamengo, acabou que o Flamengo acabou assumindo essa bronca aí, de enfrentar esse ótimo time do Tolima. O Flamengo tem uma troca de planejamento no meio do curso, saiu agora o Paulo Souza, chega o Dorival, por sinal acho uma ótima escolha, acho o Dorival um jogador muito competente, jogador que assim, para quem não se lembra, o Dorival foi o cara que praticamente quase colocou Neymar e Ganso, na Copa de 2010, um time avassalador do Santos de 2010, ele com o primeiro semestre de 2010, então, assim, é um time que está mudando numa transição, a não estar num... É um momento bem delicado aí, internamente. Acho que praticamente o Flamengo vem de escolhas erradas, o Flamengo vem de escolhas erradas de anos, assim, eu não teria tirado o Domi, vou ter um passado bem longo, vou no Domi, primeiro tiraram o Domi, aí tiraram o Domi e vem o Rogério, o Rogério encaixa as coisas, consegue vitórias, mas assim, o Rogério, por problemas no departamento de futebol do clube, que não se encaixava com o Rogério, praticamente o Rogério era muito, vamos dizer assim, pela soberba do Rogério, que alguns diziam, troca o Rogério, do Rogério vem o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho tem uma boa campanha, por sinal, o Renato Gaúcho, até se você põe em números, o Renato Gaúcho é vice-campeão brasileiro, perde a final da Libertadores, e cai numa semifinal, se não me engano, de Copa do Brasil, só por Atlético Paranaense. É isso, na semifinal apenas de Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Então assim, o Renato Gaúcho teve bons, bons aproveitamentos, e cai também, num ano seguinte, que ele poderia começar uma filosofia de trabalho nova, também troca ele para chegar o Paulo Souza. Então assim, e agora o Paulo Souza vem, tenta trocar a filosofia de jogo do time, acho que a estrutura Flamengo é o problema, o Flamengo tem alguns jogadores que assim, sendo bem sincero, já teria vendido alguns jogadores. entre um deles, eu vou te dar três nomes que eu já teria vendido do Flamengo. Eu teria me desfeito já de Willian Arão, eu teria me desfeito de Gabigol, eu teria me desfeito já de Bruno Henrique ou Everton Ribeiro, um dos dois. Aí você me diz, ah não, mas esses caras vão bem, vão bem, mas eu acho assim, o jogador de futebol tem um problema, passa-se o tempo, o cara ganha tudo no clube, o cara meio que se acomoda no clube. Por mais que assim, o Gabigol vem fazendo gols, continua fazendo gols, tem boas atuações, o Everton Ribeiro tem altos e baixos, o Bruno Henrique também tem altos e baixos, o Willian Arão hoje está mais baixo do que alto. Mas eu acho que o Flamengo precisava ter uma renovação dos jogadores, trazer outros jogadores com essa filosofia, com essa mentalidade vencedora, mas outros jogadores. E o Flamengo, assim, mantém esses jogadores, esses jogadores, passam-se os anos, estão tendo muito altos e baixos, porque assim, estão ficando mais velhos, estão sendo, estão chegando jogadores novos em outros clubes que marcam eles mais fortes, outros clubes também estão se reforçando. Então assim, a estrutura Flamengo precisa se reforçar, a estrutura Flamengo precisa se renovar, a estrutura Flamengo em si. E o Flamengo vai enfrentar um adversário chato, adversário que vem da escola da posse de bola, que vem da escola colombiana do drible, vem da escola colombiana de marcação forte, e vem do que o prazer... Foi ele que ele viu contra o Atlético, né? Sim, os adversários que foram jogar lá, o Atlético foi jogar lá contra o Tolima, vence o jogo, mas assim, passou um sufoco absurdo no primeiro tempo, assim, do Tolima perder dois, três gols na cara do gol, o Atlético vence o jogo lá no... Toma até um empate, sai na frente com o gol do Nacho, toma um empate, e o Tietê, que ainda era jogador do Atlético na época, faz o segundo gol, o Atlético vence, mas assim, sufoco, o América Mineiro abre dois a zero, toma um empate lá, e acaba sendo eliminado por esse empate, ele acaba sendo eliminado, então assim, o Tolima é uma equipe muito forte, bem complicada, de bom posse de bola, assim, fora de casa, ele costuma se defender e assim, meio que cozinhar o jogo, vamos dizer assim, essa gira do futebol, ele cozinha o jogo trabalhando a bola, irritando o adversário, ou seja, ele é um time que não gosta de deixar a bola com o adversário, assim, é um adversário complicado para o Flamengo, o Flamengo que vem nessa transição, o Dorival pega o barco meio que andando, vamos ver como é que o Dorival vai ter que encaixar o time, vai arrumar o time para enfrentar o... Eu acho que ele deve voltar aquela estrutura do 4-4-2, porque o Dorival é um cara que gosta da linha de quatro, mas com três na frente deve voltar a ser Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabriel do centroavante, com Arrascaeta no meio, aí vamos ver quem vão ser os dois volantes dele, porque praticamente o André Asperia não deve ficar, o André Asperia deve voltar para o... deve voltar até para o Manchester, dizem até algumas que o... o scout do Manchester até indicou ele para o Ten Hag para voltar ao Manchester, para ele ser analisado na pré-temporada pelo Ten Hag para ver se ele fica ou não. O Flamengo também não deve comprá-lo, então assim, vamos ver como que ele vai armar. Como é que vai ser a dupla de zaga? Porque assim, Davi Luiz está alternando muito, vem falhado algumas vezes. O Pablo, depois da lesão, também tem o Rodrigo Caio, assim, Fabrício Bruno não está lesionado, o Léo Pereira não é confiável, então assim, também ele tem alguns... tem alguma dificuldade... o Gustavo Henrique também está machucado, então assim, ele tem muitas dificuldades nessa dupla de zaga que ele vai escalar... ele vai escalar para enfrentar o Tolima que tem um ataque muito forte, um ataque poderoso no jogo na Colômbia. É complicado para o Flamengo, eu vejo o Flamengo ligeiramente favorito, eu vou na linha muito também, assim, de estudiantes, contra o Fortaleza, do Atlético Paraná, contra o Libertar, ligeiramente só o Flamengo favorito pelo momento, tá? Pelo momento do Flamengo. Se o Flamengo jogar, o Flamengo passa. Mas eu acho ligeiramente favorito apenas, contra um adversário complicado, adversário que trabalha a posse de bola, duas linhas de quatro bem encaixada, tem dois pontos rápidos pelo lado, assim, o Flamengo que vão enfrentar o Filipe Luiz e o Mateuzinho, o Mateuzinho é muito bom no apoio, mas não é tão forte na marcação, o Filipe Luiz jogador um pouco mais veterano também, então assim, o Filipe Luiz não deve apoiar toda hora, então assim, o Flamengo vai ter que ter mudança e o Dorival não vai ter tempo para treinar. Então o Flamengo joga quarto domingo, quarto domingo direto. Tem o Atlético na Copa do Brasil, então assim, o Flamengo precisa fazer ponto, porque o Flamengo está perto da zona do rebaixamento, mas tem chance zero para mim do Flamengo brigar para não cair, mas o Flamengo tem que brigar lá em cima pelo investimento que faz, tem que brigar lá em cima para ser campeão, não é brigar para o G4 não, tem que brigar para o Palmeiras Atlético Mineiro para ser campeão do campeão brasileiro. Então, se o Dorival não vai ter tempo de treinar, vai ter que ser muito na palavra, em palestras, em vídeos, arrumar o time quando ele for para o campo ali em treinamento tático, é um Flamengo adversário complicado contra o Tolima que vai estar descansado, o Tolima que vai ter treinado, assim, complicado, ligeiramente o Flamengo favorito, mas complicado o Flamengo, sendo bem sincero, assim, esse aí eu vou até abaixar, eu coloco assim, 52 a 48, porque o Tolima quem não viu jogar, cara, é um time... o Tolima é um time que mais me agradou, assim, da América do Sul. Complicado, duas linhas de quatro bem fechadas, bem armadas, e o Tolima até melhor fora do que em casa, o Flamengo no Maracanã, um campo bom, o Tolima tem a posse de bola, trabalha a bola, trabalha com os caras com as pontas muito rápidos. Bola longa para os lados, né, para as pontas. É, então surpreendeu o Atlético, o Atlético venceu por 2x1, mas poderia ter tomado até mais, o Tolima vence o Atlético por 2x1, mas assim, complicado o Flamengo, complicado, assim, ligeiramente mesmo favorito esse confronto do Flamengo aí. É, acho que o futebol colombiano, ele pode ficar bastante otimista, né, eu não sei qual a idade, né, dos jogadores que tem lá, mas tem muitos jogadores ali interessantes, que dependendo da idade, podem interessar aí para outros mercados, até o próprio mercado brasileiro, viu, tem times aí no Brasil que poderiam utilizar alguns desses jogadores, né, do que tem lá no Tolima, é um mercado a ser explorado, né, porque tem muita gente procurando soluções, e sem possibilidade talvez de contar com muitos jogadores por conta da regra dos seis jogos, né, do Campeonato Brasileiro, pode talvez achar, por exemplo, um jogador colombiano lá no Tolima como uma das soluções ali para um eventual problema da equipe e que pode acabar sofocando o Tolima, mas é como a gente falou, o coletivo deles se apresenta, se apresenta muito bom, o treinador é o discípulo do, você falou para mim na, na, naquela vez que a gente estava assistindo, que, ou acho que no outro podcast que a gente fez, que o treinador do Tolima, ele, ele era o discípulo. Você está compreendo que o Dependente Del Valle é diferente. Ah, isso, é, então, isso, mas é também, mas é segue nessa... Não, mas assim, o Tolima é um time, assim, extremamente, ter posse de bola também, trabalha a bola, gira a bola, é um time, o Adelaine Del Valle perdeu para o Atlético, em Neirão, o Tolima ganhou, na última rodada, o Tolima vence o Atlético, ele vence o América também no, ele perdia para o América, também, assistiu o jogo contra o América ou assistiu o jogo no Morro, né, na Independência. O Atlético, o América vencia o Tolima por 1x0 e toma a virada de 2x1. O Tolima é um time muito chato, assim, é um adversário complicado para o Flamengo. Eu assisti o jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo no, 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 que o Atlético vai, vai na Colômbia enfrentar o Tolima, é, o Tolima trabalha a bola, gira a bola, é um time complicado, é um time complicado, bem complicado, assim, o momento do Flamengo não é legal, o Dorival pega o barco andando, não tem tempo para arrumar, porque se o Dorival você pega o Dorival, faz pelo menos semanas livres para tentar arrumar o time, colocar do jeito, do jeito exato que ele coloca, tudo bem, mas não, ele não tem semana livre, por exemplo, ele assume, ele assume, ele está assumindo agora, ele tem o Inter, pelo Campeão Brasileiro, aí quarta ele já joga o Campeão Brasileiro, e o Flamengo precisa pontuar, assim, o Flamengo é obrigado a brigar pelo título, o Campeão Brasileiro, aí ele pega um adversário, se ele pegasse um adversário assim, pelo menos se ele pega um adversário um pouco, se ele pega um Bahia, que hoje está na Série B do Campeão Brasileiro, ele poderia poupar alguns jogadores, se ele pega, sei lá, um Goiás, poderia poupar alguns jogadores, porque assim, é mais desnivelado, pega um Papo Cruzeiro, que hoje, apesar de ser um time grande, mas está na Série B, ele pode poupar alguns jogadores, mas não, ele pegou o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, então ele não pode poupar, não pode perder a Copa do Brasil, e isso vem, e está assim, complicado, 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 complicado o Flamengo, eu acho assim, o Flamengo ter algum revés nesse tempo, o Flamengo vai ter que abrir mão, assim, de algum, de algum torneio nesse meio tempo, eu acho, teoricamente, eu acho que pode abrir mão, pode ser que ele abra a mão do Camado Brasileiro, porque está muito, dependendo do que for rolar do Camado Brasileiro, está um pouco mais distante da briga pelo título, tentar se aproximar do G4, o Flamengo tem 12 pontos, do G4 assim, o São Paulo é G6, está com 15, o Atlético Mineiro que está no G4 ali, tem 16, do G6, do G4 ele não está longe, mas de repente, para o título, ele pode ficar longe, porque o Palmeiras já tem 19, está o líder do Campeonato, e assim, o Campeonato está muito parelho, muito igual, mas o Flamengo, assim, ele precisa arrumar o time, ele vai ter que abrir mão de uma hora para ter que começar a treinar o time de olho nessas Copas, que vão ser jogos complicadíssimos para ele nos dois jogos da Copa, assim, por isso que eu vejo ligeiramente favorito, ligeiramente, assim, bem pouco mesmo, 52 a 48, ele vai enfrentar um casca grossa que é o Tolima. E uma eliminação seria desastrosa para o Flamengo, para a gestão, para o momento, para a torcida, seria algo... Mas então, Flamengo, esse lance do Dorival cai muito como o Rogério caiu na época, o Rogério, o Senni caiu na época, quando ele assume o Flamengo de frente para enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil, o São Paulo na época encaixado do Fernando Diniz, ele acaba caindo forte contra o Racing pela frente. E assim, o Flamengo foi amplo, foi muito bem nos dois jogos contra o Racing, acaba caindo nos pênaltis para o Racing. Pode ser que assim, se ele não, o Flamengo teve que só cair no final, o Flamengo acaba conquistando o Brasileiro, porque o Rogério teve semanas de treino, arruma o time e acaba ganhando o combate brasileiro. Isso vai acontecer com o Dorival, ele vai ter que abrir mão de algum campeonato em algum momento, ou de repente cair fora desse campeonato, vai ser complicado para ele. Tem que ver o que vai ser mais para frente para o time do Dorival Júnior, como é que é o Dorival. E assim, eu acho que o Dorival é muito competente, eu acho que é uma ótima escolha, é um cara que sabe arrumar times. Até assim, o Dorival é um cara que é básico, o Dorival não é um cara que inventa. Inventa a linha de três, não, o Dorival faz o básico, trabalha com o time com posse de bola, com linha de quatro, com meia, sempre vindo buscar que deve ser meia, deve ser o Arrascaeta, como ele trabalhava com o Ganso do Santos, como ele trabalha hoje com o Ceará, ele trabalhava numa linha de três na frente, mas ele trabalha com três volantes mais pegadores, ele vai ter que mudar um pouco essa estrutura, porque o Flamengo não precisa ter esses três pegadores, provavelmente ele vai ter, ele deve voltar com aquela estrutura muito parecida que era o do, que era o do Senne, que era o Bruno Henrique aberto na esquerda, como o Jogo Mendoza, no Ceará, o Bruno Henrique bem aberto na esquerda, como ponta, o Everton Ribeiro deve vir para o meio para fazer uma dupla com o Arrascaeta, e aí vamos ver como é que ele vai trabalhar, quem vai ser os dois volantes dele, para deixar o Gabriel, o Gabriel vindo armar também, porque assim, ele trabalha com o Vina, de falso nove, o Gabriel, o Gabriel gosta de trabalhar, o Gabi Gou gosta de trabalhar, mas a função de ser um falso nove e vir buscar, assim, o esquema dele se bate muito com o Ceará, que era o dele, diferente assim, o Ceará ele trabalhava com três volantes no meio campo, então bate muito o esquema dele e com o do Flamengo, perto do Ceará do Flamengo, ele não é um cara de inventar muita coisa e, assim, isso é bom para o Flamengo, é bom para os jogadores do Flamengo, pode ser que dê certo, eu acho que deve dar certo, porque o Dorival é um treinador competente, mas pode ser que em algum campeonato ele vai ter que abrir mão, porque assim, vai ter adversários muito difíceis nas Copas, e o Campo Brasil rolando, os jogos rolando, e o Flamengo está com muito problema de lesões, o Flamengo teve muitas lesões esse ano, por ser um elenco, assim, jogadores, Felipe Luiz teve lesão, Davi Luiz teve lesão, Mateuzinho já teve lesão, por ser um menino novo, mas teve lesão, Bruno Henrique teve lesão, assim, vamos ver como é que ele vai, como é que ele vai trabalhar isso, a longo prazo, vamos ver como é que o Flamengo vai se encaixar aí contra o Tolima. É, um jogo bem complicado, né, mas talvez, se serve de consolo, o Flamengo não tem, na minha opinião, um jogo mais complicado, o jogo mais complicado fica para o Corinthians, né, o Corinthians que é o nosso próximo, aí, time que a gente vai avaliar aqui, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors, né, em um dos maiores clássicos aí do continente, com o Boca Juniors dispensa comentários, né, Corinthians, vem no bom momento, né, eu acho que apesar, talvez, né, tenha até um problema aí com a situação do jogo agora, mas o Corinthians, ele, quando ele consegue, o Corinthians tem um problema, que todo mundo já sabe, já falou no começo do ano, a gente repita, toda live, às vezes eu repito, acho que todo mundo já sabe, né, o Corinthians é um time, que é um time velho, é um time que se cansa, é um time que consegue jogar um tempo, em alto nível, um segundo, um outro tempo, um nível completamente abaixo, mas o nível que ele faz, o jogo que ele faz em alto nível, quando o time tá bem, com os jogadores tão 100%, o time rende num nível absurdo, é, liderava o Campeonato Brasileiro até pouco tempo, né, enfrenta o Boca Juniors, e talvez, né, o fato da Argentina, você tocou num ponto bem interessante, né, o Campeonato Argentino, ele acaba agora, né, ele volta só no segundo semestre, e, vai permitir aí, né, porque é o Campeonato, que ele funciona como o Campeonato Europeu, e vai permitir o Boca Juniors, um descanso, vai enfrentar o Corinthians agora, o Corinthians que tá lá, ao contrário, né, como tá nessa disputa pelo título, deve, vai tá usando os seus jogadores, o máximo que conseguir, então, vai chegar um com um pouco de desgaste, enquanto pega o Boca Juniors, provavelmente descansado, e esse jogo, é muito complicado, o Corinthians joga o primeiro jogo, né, o Kimi Kalena, vai lá a Baboneira, pra decidir, é, dois jogos que eu acho que, eu não vejo favorito aqui, eu acho que, vai depender muito do, do momento dos, do, do, dos jogadores do Corinthians encaixarem, entendeu, contra o momento dos jogadores do, do Boca Juniors, acho que é autêntico clássico, né, o clássico de oitava de final, o jogo poderia ser muito bem, uma semifinal, umas quartas de final, caiu, caiu nas oitavas, né, e o Corinthians vai ter que jogar muita bola, né, não tem, não tem outra forma de falar não, o que você acha aí, você acha que a situação é meio delicada aí, o Corinthians consegue, tem até um respiro, ou você acha realmente que a situação é, é bem complicada mesmo, como, como eu imagino que seja? Acho 50-50, esse jogo eu acho bem igual, tá, por que que eu acho bem igual? Porque eu acho o time do Boca bem comum, acho o time do Boca, grandes coisas não, Boca se tem muito pelo fator casa, o fator casa lá, a Bamboneira, sempre complicadíssima, apesar de qualquer time do Boca ser um time, que não seja o melhor possível, mas a Bamboneira pulsa muito, é um campo muito complicado, de você enfrentar o Boca lá, e o Corinthians também tem que fazer a mesma coisa, jogando em casa, no primeiro jogo, na arena em Itaquera, em jogo, muito igual, eu acho, o Corinthians perde sem o Jô, eu sou bem sincero, acho que o Jô, fazia uma função bem interessante no Corinthians, que era um cara que segurava a bola, é um cara que é um centroavante alto, consegue segurar a bola, continua impossível a respirar, e o Corinthians não tem um substituto à altura, o Júnior Moraes não é esse jogador, não faz essa função, joga um centroavante mais do último passe, o cara da definição, não é o cara de segurar a bola e fazer o time respirar, o Roger Guedes, que vem atuando ali, é um cara que joga de falso 9, acho que até o Vitor Pereira, vem até, começando a ajustar uma função legal para ele, que ele vem atuar no meio campo, vem, vem, muito parecido com o Firmino, faz no Liverpool, às vezes quando o Firmino joga, vem atuar no meio campo, vem participar da armação, o Roger Guedes bem solto, quando ele quer cair na esquerda, ele cai, na direita cai, para ajudar na armação, quando ele joga de falso 9, ele joga de centroavante, acho que o Corinthians perde sem o Jô, acho que vai fazer falta ao Jô, até o Corinthians trazer um outro 9, não sei nem se o Corinthians consegue trazer um outro 9, porque você teria que gastar para trazer um outro 9, porque você não tem um outro 9 em, a disposição no mercado, sem que você vá lá e gaste dinheiro, o Corinthians não tem para gastar, acho bem complicado essa saída do Jô, acho justo a saída do Jô, mas acho bem complicado, essa saída do Jô. O garoto que estava no São Bernardo, lá o... Tá, a avó foi emprestada ao Bahia, tá no Bahia, tá na Bahia, e por sinal, fazendo bons jogos, por sinal, eu acho que foi um erro do Corinthians, não ter trazido ele de volta, tá, trazer ele de volta, se eu sou o Corinthians, as coisas, trouxe o Jô Moraes, acho assim, o Davó te entrega mais do que o Jô Moraes, assim, É, isso mesmo, é o que eu imaginei que poderia ajudar ali. Davó é mais novo, é um menino assim, dá para você trabalhar a cabeça dele, mas o Corinthians não quis, emprestou ele, está bem no Bahia, fazendo gols na Série B, e ajudando o Bahia até a estar no G4, lá da Série B. Mas o... o Corinthians perde, o Corinthians vai ter que mudar a filosofia de jogo, porque o Corinthians às vezes trabalhava muito com o Jô, vindo buscar, para o Jô segurar essa bola, porque o Jô é um cara alto, o Jô é um cara... forte, então o Jô conseguia segurar essa bola. Sem o Jô, eu acho que o Roger Guedes deve atuar mais como falso 9, aí vindo buscar, tal, como falso 9, vindo buscar, só que assim, o jogo, o jogo em, o jogo na, 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 na Bamboreira, provavelmente ele vai atuar na, ele deve atuar na, no jogo muito parecido com o jogo que ele fez no, no, na Argentina lá, time mais fechado. E tá, que ele precisa fazer um resultado, se ele sair com um empate, acho que complica para o Corinthians. Ele precisa sair com alguma vantagem para jogar na Argentina. E acho que o Corinthians tem condições de sair com uma vantagem, com o Renato Augusto atuando no meio campo, com o Duqueiroz, saindo mais para o jogo, o Michael vindo tatuar como, ele primeiro volante, para, para abrir as linhas com o passe. Acho que o Fagner volta agora, o Fagner está recuperado de lesão. Vai ser muito importante. Para fazer essa dobradinha, eu entraria nessa ponta com o Mantuan, não entraria com o Adson não, acho que o Adson, ele tem três opções boas para esse lado. Adson, Mantuan, ou, Mosquito. Estava o Mosquito para esse lado. Nesse momento, acho que o melhor jogador para esse lado é o Mantuan. Ele pode entrar com o Adson também. O Adson é um meia que atua para o lado, e o Adson te dá bons passes. Então, sim, é uma briga boa entre Mantuan e Adson, porque o Mantuan vem atuando como lateral, porque o Rafael Ramos, por causa desse problema de, ele vem enfrentando aí, no caso, com o Edenilson, ele, praticamente, não está com cabeça, não está conseguindo jogar. Assim, deve voltar o Fagner, para ter o Fagner atuando ao lado do... Aí fica essa dúvida. Com o Mantuan, você tem um time mais agudo, com o Adson, tem o meia que vem buscar mais no pé, e o Fagner tem que passar, tem que passar mais como ponta. O Mantuan mais agudo, e o Fagner, o Adson vem para o meio, para atuar como meia, com meia pelo lado, como meia, e o Fagner passar como ponta. Então, assim, eu atuar com o Mantuan, eu acho que o Mantuan vai te dar o drible, vai te dar uma velocidade mais, um jogo mais agudo, para o Willian do outro lado, e com o Roger Guedes, então, o Roger Guedes tem bastante, o Roger Guedes é um cara bom de finalizar, é um cara que finaliza bem, então, o Roger Guedes, quanto mais bola o Roger Guedes, ter chance de finalizar, melhor. Então, assim, Fábio Santos deve atuar pelo lado esquerdo, acho que deve começar o Fábio Santos, até para ser um jogo mais cascudo, um jogo que precisa mais de uma marcação, que o Boca deve atuar, pelo lado direito, pelo lado esquerdo com o Vidya, o Vidya não atua nos dois jogos correntes, para mim é o melhor jogador do Boca, um colombiano, um ponta, muito bom no um contra um, um jogador muito bom, e que o Fagner, assim, o Fagner dá conta, acho que o Fagner é muito bom na marcação, mas é um jogador muito bom do Boca, e pelo lado direito, o Menino Novo, é um menino que até esqueceu o nome, é um menino, eu falei esses dias, que é muito bom jogador, que deu muito trabalho, porque o Corinthians está tocando para o lado esquerdo, jogando na bomboneira, ele deve atuar para o lado direito, o jogo no, nesses dois jogos contra o Corinthians, tem que ver se o Vidya não vai ser preso, porque o Vidya também está com uma acusação de, de, de parecer de estupro lá na Argentina, que possa que ele seja preso, o homem entrou? Não, é um outro menino, é um outro menino que joga de, é um menino novo, tem 20 anos, revelação das categorias de base do Boca, é um ponto que é muito bom jogador, deve ser o Fábio Santos, até para tomar cuidado com esse menino, o Corinthians para mim é muito 50-50, esse confronto é muito igual, não vejo, nenhuma das duas equipes, assim, melhor, acho assim, o Corinthians, se o Corinthians jogar bem, conseguir uma boa vantagem aqui, o Corinthians abre assim, o Corinthians tem chances de até abrir dois gols de diferença aqui, se o Corinthians abre dois gols de diferença aqui, acho que o Corinthians consegue a classificação, se for um gol, ainda há possibilidade de o Corinthians, o Corinthians se fecha muito quando joga fora de casa, o Corinthians não consegue ter boas atuações fora de casa, o Corinthians está com atuações muito fracas, muito irregulares, o Corinthians está jogando em casa, assim, é complicado, é um confronto bem complicado, eu acho que o... É o Zebadios, o jogador do Nexford. Isso, isso, o Zebadios, isso, é um jogador novo, assim, é um confronto para mim, bem parelho, esse jogo, já do Corinthians ter, assim, jogadores individualmente melhores do que o Boca, que é o Willian, o Renato Augusto, o próprio Roger Guedes, o próprio Catuado Mantuan, ou o Adson também é melhor, o Fagner atrás, assim, o Maicon no meio campo, é um time com individualidades melhores do que o Boca, mas acho muito igual, muito igual, pelo fator casa do Boca, o fator que o Boca fez um jogo, que assim, o Corinthians, o Cássio fez grandes defesas, o Corinthians foi muito atrás, assim, vamos ver como é que vai ser o jogo da Arena Corinthians, principalmente, se o Corinthians abre dois gols, acho que o Corinthians se classifica, consegue a classificação, se não abre dois gols, ou um gol, ou um empate, um gol, acho que assim, tem a possibilidade de passar ainda, se empatar, acho que aí o Boca, vai ter uma vantagem, mas assim, muito igual a gente com o Fono, muito igual mesmo, meu campo do Boca também tem, tem, meu campo tem um bom volante também, o Boca Batalha, que é um bom jogador, o Boca Batalha é um treinador, mas é um bom volante, que ele quer o que faz a armação do time, o Fabra, lá atrás esquerdo, lá atrás esquerdo, ele apoia bem, mas é muito defensivamente, dá muita brecha, tanto ele, quanto o, esqueci o nome do lateral direito peruano, também fugiu o nome, o Advincula, o Advincula, isso, também é um cara que apoia bem, mas falha muito atrás, então assim, o jogo na Arena Corinthians vai ser importantíssimo, para o Corinthians levar uma vantagem, para jogar um pouco mais tranquilo, eu acho que assim, o Corinthians deveria ir para a Argentina, para tentar jogar, o Corinthians vai tentar jogar contra o Boca lá, porque a maioria dos times, quando vai contra o Boca lá, tenta se defender, o Corinthians atacar o Boca lá, acho que o Boca, dá um outro sustinho, o Boca vai ser complicado, mas agora vai ter o Benedetto mais inteiro, o Vidya voltando para o lado esquerdo, bem complicado, com o Cebate do lado direito, é um ataque muito forte, o ataque do Boca, acho que 50x50, muito igual esse confronto aí, eu acho que vou torcer para o Corinthians passar nessa, até porque eu tenho amigos lá, o Roger Guedes, um amigo, torcer para o Corinthians aí, a João Vitor, outro amigo, torcer para o Corinthians passar aí, com o outro Boca. É, jogo complicado, delicado, né, e só por isso, eu acho que, nesse jogo, o fato de jogar em casa, é melhor de novo, porque, no jogo é muito competitivo, se você fizer vantagem em casa, a pressão vai para o outro lado, e você consegue até jogar melhor, consegue jogar de forma mais leve, né. Os outros dois jogos que tem, são os jogos sem brasileiros, né, o Tadieres e o Colom, e o Vélez e o River, né, se você tiver alguma coisa, você pode, você queira falar, você pode falar, talvez o River Plate, né, contra o Vélez, esse clássico aí, pode talvez tirar o River Plate, que é um dos candidatos não brasileiros, ao título, né, mas, o que você teria para dizer, eventualmente, desses confrontos aí, que são quatro argentinos, né, se enfrentam aí. É, quatro argentinos, o Tadieres um pouco mais abaixo, tá, mas apesar que o Tadieres fez um grande grupo contra o Flamengo, tá, fez um grande jogo contra o Flamengo, na Argentina, é um time que, que, que trabalha na ligação direta, e tem um bom, um bom centroavante, é um time, trabalha muito no centroavante seguramente, a bola, é um jogo bem, bem, bem parelho, o Colom, que teve no grupo do Olímpia, do Serro Portenho, é, é, complicado, é um jogo, é um jogo bem parelho também, tá, Tadieres e Colom, Colom é um time que vem, 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 vem melhorando nos últimos anos, tá, vem, vem, se reforçando, é, é um time que foi grande na Argentina, aí caiu um pouco, chegou até para a segunda divisão da Argentina, voltou, agora voltou a ser um time grande ali do futebol argentino, time de títulos do futebol argentino, um confronto bem complicado, sim também para os dois lados, bem parelho também, 50-50 eu coloco aí, Tadieres e Colom, Tadieres vai ser um pouquinho melhor, porque o Tadieres, o fator de casa vai bem, um time que trabalha na ligação direta, com o centro avante, é um time que vai bem pelos lados, tem um peruano que é muito bom, joga na frente, que é o Olivier, que é um bom jogo peruano com ponta, tem muito trabalho para o Flamengo no jogo, principalmente na Argentina, um jogo até que empatou, e o Flamengo se empatou, porque o Flamengo sofreu, é o Flamengo ter perdido esse jogo lá na Argentina, então assim, bem parelho mesmo esse confronto, Tadieres e Colom, dá uma ligeirinha vantagem para o Tadieres, acho que o Tadieres deve passar, mas bem parelho mesmo, já no River e Vélez, 55-45 o River, mas não se espante se o Vélez eliminar, o Vélez é um time de tradição, como tanto a gente sabe, tem o Lucas Prato, tem uma grande revelação, que é o Orellana, grande revelação do tipo argentino, um ponta canhoto, muito bom jogador, passou num grupo complicadíssimo, ele começa mal, mas consegue vencer o Bregantino, o Nacional, que são os equipes fortes do grupo, sim, o River é melhor, o River não terá o Julian Alvarez, é um desfalque, principalmente nesse primeiro confronto, deve chegar, há possibilidade, até o River está tentando, a contratação do Luizito Soares, o Badiardo até ligou para o Luizito Soares, vem conversando para ver se o Luizito Soares se anima, e vem jogar na América do Sul, tentou o Cavani, o Cavani já avisou que não volta, tanto o Boca quanto o River tentaram, mas o Cavani disse que quer voltar, o Cavani deve ir para o futebol espanhol, algumas conversas com o futebol espanhol, com o futebol italiano, Soares tem conversas com o Aston Villa, mas o Soares parece que está pedindo muito, aí o Cagliari está tentando convencer, porque o Cavani quer um outro centroavante, deve jogar o Matias Soares, que não vinha sendo titular, deve voltar a ser titular, o Matias Soares que é um jogador, era o companheiro de ataque do Borré, o Borré era do River, ele era o companheiro de ataque, foi para a reserva, mas é um bom atacante, é um atacante de 34 anos, hoje deve ser o titular nesses dois jogos, atacante um pouco mais de movimentação, a gente está falando do Julian Alvarez, o Julian Alvarez também é de movimentação, mas era mais longo, deve jogar o Matias Soares aí na frente, nesses dois confrontos, tem um ótimo meio campo com o Enzo Fernandes, o Enzo Pérez, o De La Cruz, tem na ponta o menino que voltou, que estava lá na Atlanta, é um bom ponto, que é um bom ponto do um contra um, é um jogador também da, o Barco, que é um jogador que era a revelação do Independiente, foi jogar no futebol dos Estados Unidos, o MLS agora está emprestado ao River Plate, o River Plate é favorito aí, nesse confronto a passar, ela disse, complicado assim, o Vélez, o Vélez é um time de tradição, o Lucas Prato, o Orelhana, tem um bom meio campista, que é o Merrito, que é um bom meio campista, é um oito, que faz o famoso box-to-box, o futebol vai de uma área a outra, que vem armar, um bom jogador, é um confronto assim, vai ser complicado para o River, o River tomar cuidado, é o favorito a passar, mas bem complicado sim, esse confronto para o River, o Vélez ali é um time de tradição, é um time chato, acho que se o River pudesse pegar, é outro adversário, e esse lado da, esse lado da, da Libertadores, é o lado mais complicado, são equipes de muita tradição, sem Flamengo, Corinthians, Boca, Tolima, que é um time bom, o Tadieres e o Colom, um pouco mais abaixo, aqui dos outros, mas o Tadieres é um time complicado, de se enfrentar na sua casa, e o River e Vélez, também de tradição, o River, também um dos favoritos, a conquistar o Libertadores, é um time de segunda melhor campanha, ficou atrás do Palmeiras, de campanha na Libertadores, então assim, complicado, complicado esse jogo para o River, mas acho que o River deve passar, mas o Vélez, esse é um time bem, bem cascudo também, vai ser um bom, um bom confronto esse aí, esse River e Vélez. É, são jogos aí, são jogos, graças a Deus, é que os argentinos deram azar, entre aspas, não é porque, vão tirar dois times, já logo de cara, né, enquanto que, por exemplo, no Brasil, se todo mundo passar, passar todo mundo, né, então, é, não tem confronto esse brasileiro, você começa a ter confronto nas quartas apenas, entre brasileiros, se passarem todos. É, isso aí fraquece, entre aspas, o futebol argentino, e favorece, entre aspas, também o futebol brasileiro, né, mas a gente pode esquecer, né, como você falou, equipes como Tolima, tem o Emelé, que tem o próprio Libertar, que chegaram aqui, e podem muito bem aparecer nas quartas de final, também, né. É, o Serro Portempo, de repente, óbvio, o Palmeiras é o favorito, mas é um time de tradição, um time que vai tentar fazer o fator casa, vale a pena, um time de um trabalho sólido, do Arce, de dois anos, dois anos que o Arce está lá, como treinador, tanto que o time é líder do Campeonato Paraguai, tem o Galeano, o Galeano, que foi um atacante de velocidade, que era da base do São Paulo, jogou a jogar pouco no profissional do São Paulo, hoje está lá, assim, é um time, assim, tem um trabalho sólido, óbvio, o Palmeiras é o melhor da América do Sul hoje, é um time muito forte, na América do Sul, é o time a ser batido na América do Sul, mas, assim, é aquela história, de repente, você faz um, matar mata nem sempre o melhor passo, você faz um jogo ruim, você tem uma vantagem grande para tirar, você acaba não tirando no segundo jogo, ou vice-versa, você faz o primeiro jogo que você não faz tão bem, empata, faz o segundo jogo ruim, e você acaba perdendo, então, matar mata é muita concentração, concentração, óbvio, se os times que tem a vantagem, tiver uma concentração maior, e fazerem o seu jogo valer a pena, fazer o seu jogo inteiro, ser o melhor, óbvio que ele vai passar pelo adversário, mas, se acontece de repente, não ter o seu melhor jogo, acontece dele ser eliminado, matar mata é muito assim, matar mata é muito cruel, nesse ponto, é dito isso, a Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões, foi isso, o Real Madrid, estava eliminando equipes, que nem sempre foi o melhor, no matar mata, de repente, por falta de concentração dos adversários, uma estrela dos seus jogadores, acabou eliminando os adversários, sendo campeão da TV, da Liga dos Campeões, é isso tudo conta, a gente tem que lembrar aqui, exatamente isso, né, você não, isso conta, isso vale para, a gente vai falar também mais para frente, mas isso vale para a Copa do Mundo, vale para, são confrontos que quando você, você não dá oportunidade, oportunidade muito longa de recuperação, então, uma partida má feita, um lance errado, um erro de arbitragem, tudo isso pode acontecer, e pode meio que redirecionar, os confrontos, a história da competição, e isso é que deixa, isso que obriga as equipes, a terem o foco total, muito delicado pessoal, acho que já desde a oitava final, a Libertadores começa com confrontos delicados, e até a grande final, pode ser, certeza que o caminho para o campeão, com certeza não será um caminho fácil, quem for campeão, merecerá ser campeão, porque ele não terá caminho fácil, terá que ter muito mérito aí, nas suas partidas, para superar, os seus adversários, e é isso pessoal, por enquanto é isso, acho que, a gente abordou aí bem, as oitavas da Libertadores, semana que vem, devemos abordar, a Sul-Americana, os jogos confrontos da Sul-Americana, e, vamos ver como é que vai ficar a situação, lembrando sempre, para você curtir, quem assistiu até agora, curte, se você é novo, se é muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho, para acompanhar, para ter as notificações, e também, me siga aí também, nas redes sociais, também, logo, logo, também, o Victor vai ter a dele, também, e é ele que vai, encerrando aqui, muito obrigado pessoal, como sempre, tamo junto, aqui, abraço, e até mais, tchau, tchau, fala aí, Victor, encerra aí, para a galera, valeu pessoal, mais uma semana aí, enterramos o podcast, desmiuçamos bem aí, deixamos bem mastigado, o que será Libertadores, aí nas oitavas de final, óbvio que a gente não é o senhor da razão, vocês tem alguma dúvida, algum questionamento, críticas, elogios, estamos abertos, mandem aí, curtam, compartilhem o canal, sabe que assim, o canal está sempre, realmente, com conteúdos, a gente não deixa o canal, sem conteúdos, conteúdos todos os dias, tem live toda hora, com o meu irmão fazendo live toda hora, voltamos aí com o podcast, falando aí, dos times brasileiros, que vão entrar aí, nas oitavas de final, vamos falar das oitavas, também da Sul-Americana, vamos falar também, de oitavas de Copa do Brasil, também mais para frente, vamos falar da seleção brasileira, tem muito conteúdo, muito assunto ainda para entrar, mas já sabe, já sabe, curta, compartilhe, se inscreva, mande críticas, elogios, sempre com respeito, acima de tudo, saúde a todos, boa semana, valeu pessoal, fui!